O modelo é não ter modelo, essa é a verdade. Nós elaboramos essa ideia, essa proposta, com o objetivo de uma reunião de amigos, onde nós podemos conversar sobre um tema sempre diferente. A ideia é trazer temas, dessa vez foi marketing esportivo, futebol, porque Brasil, falar em marketing esportivo é futebol, infelizmente, né, Sapato? E a ideia desse primeiro sarau é o primeiro que nós estamos fazendo. E pretendemos fazer outros, em cada semestre trazer um tema diferente, ou de marketing, ou de vendas, ou de recursos humanos, enfim. Trazer temas que estão em evidência para debater. Num modelo diferente, ao invés de ter um data show, um powerpoint, um script, um modelo diferente para conversar, trocar informações, experiências, eu acho que é importante, por isso, de ter esses convidados, né, de trazer a experiência um pouquinho desse mercado para aqui, para um debate. Então, fiquem à vontade, né, os debatedores aqui, os convidados, eles vão estar conduzindo, mas vai ter um microfone, microfone, é importante usar o microfone só por conta da gravação, tá? Mas é só levantar a mão que vai ter uma pessoa com o microfone na parte externa, para poder passar para vocês e fazer perguntas, enfim. Temos um período final, que é oito e meia, dez minutos a mais, e é o máximo, mas a ideia é ficar nesse tempo de discussão, é claro que vão surgir outras necessidades sobre esse tema. Depois nós vamos falar de uma página que tem no Facebook, para quem quiser mandar, enviar perguntas desse tema, depois eu encaminho, né, para os nossos debatedores convidados aqui. Então, eu vou encaminhando e a ideia é que esse tema tem início hoje, mas que possa continuar no decorrer da semana, dos meses e assim por diante. Quer falar alguma coisa? Diga. Boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Professor Zenoni, que carinhosamente na PUC é tratado do professor Danoni. Muito obrigado pelo convite. André Sanches, estivemos ontem lá na PUC, no Carreta, estivemos debatendo lá sobre marketing esportivo também. E eu queria levantar um primeiro tema, que é sobre a passagem dos clubes sociais para o clube empresa. No Brasil, não dá mais para, devido à quantidade enorme de dinheiro envolvido no processo, não dá mais para se tornar, para continuar como um clube social. Eles têm que irreversivelmente passar para o clube empresa. Só que esse modelo de governança que nós temos atualmente nos clubes, conselho de administração com 300, 350 conselheiros, movidos pela paixão, não tem clube empresa que resiste. E é por isso que os clubes estão nessa situação deficitária. Muito já comprometeram a sua arrecadação de televisão, já antecipadamente. Então, teria que montar um modelo de governança mais moderno, conselho de administração, no máximo 10 ou 12 conselheiros, remunerados, profissionalizados. Por coincidência, podem ser procedores do clube, mas tem que ser prioritariamente, principalmente, profissionalizados. Então, eu queria colocar esse tema em debate. Deixa eu só, antes do Andrés, só para que as pessoas localizem onde estão os convidados. O Andrés está aqui, do nosso lado, só apresentando rapidamente, apesar de ter lá no folhetinho, um pouquinho da informação sobre ele, ex-presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista e diretor da CBF em 2012. O professor Safadoi, presente, né? O professor Safadoi, mestre em economia e doutor em administração, vice-presidente administrativo e financeiro do Sindicato dos Economistas, e no São Paulo, o futebol clube, foi diretora de junto de obras, comunicação e marketing, assessor da vice-presidência. O Agnaldo, que é o meu parceiro na elaboração, o mentor desse evento, o Agnaldo é professor convidado do MBA, 20 anos de experiências na área de marketing, vendas e autor de livros. Temos o professor José Sátio Santiago, falei certo? É que é muito bom, sabe? O meu destino, como foi nome, é muito bom. O José Renato Sátio Santiago, professor do MBA da Fundação Avanzolini e da FIA, consultor de empresas de marketing esportivo e gerencia o site memoriafutebol.com.br. Isso? Muito bem. E o Fernando Fleury, que é professor do mestrado, ele me ligou, está chegando do aeroporto, a qualquer momento vai chegar, mas já estou apresentando. Daqui a pouco, aquela cadeirinha ali, ele vai estar sentado. Então, só para que todos possam se localizar. Tá bom? Primeiramente, boa noite a todos. Um prazer, uma honra, um prazer, um prazer ter sido convidado. Parabéns pela iniciativa a ambos e a todos aqui que estão. Para variar, São Paulinho, o Curitiba sempre descortando, né? Mas eu entendo que que hoje em dia, no modelo que é futebol mundial, você fazer uma empresa dentro de um clube de futebol é muito difícil. Porque hoje já se reclama muito que todo mundo futebol é business, tudo é negócio, tudo é como se fosse uma empresa. E quando você está numa reta final de campeonato, você está montando um time para um futuro, para o ano seguinte, se você é uma empresa em estilo que o professor disse, obviamente que você vai vender o atleta. E depois você não vai para casa, você tem que fugir de país. Porque a torcida vai brigar, vai reclamar, a imprensa hipócrita vai fazer um escândalo. Então, é muito difícil. No mundo, poucos times são empresas. Você pega os três maiores times do mundo, que é o Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona, não são empresas. Aí você vai para a Inglaterra, que tem alguns times empresas. Então, você pega o Chelsea, que é de um russo. Se ele estivesse no Brasil, do jeito que nós somos honestos, que nós somos o primeiro mundo, ele nem entraria. Você pega o Manchester City, é de um árabe. Você pega o Manchester United, é de um grupo americano. Você pega o Arsenal, é um clube como o nosso, mesmo padrão nosso, caiu para o terceiro, quarto escalão, no futebol inglês. Por quê? Porque um russo, um turco, ou um judeu lá, que é nome de um time, investe bilhões. Você pega os últimos quatro anos do Chelsea, é só prejuízo. Você pega os últimos três anos do Manchester City, só prejuízo. Então, é um pouco complexo. Nós temos que profissionalizar mais os clubes brasileiros, temos que profissionalizar mais. Mas eu não digo profissionalizar no sentido de virar uma empresa. Eu digo que profissionalizar o dirigente do futebol, não só com a remuneração, mas simplesmente esquecendo um pouco a paixão e olhando um pouco a razão. Nós temos, o que eu falei ontem, o nosso grande problema no futebol brasileiro, como o professor diz, todo mundo é torcedor. E às vezes nós deixamos a paixão sobressair a razão. E isso que complica muito os times brasileiros. Tirando os impostos que os clubes brasileiros realmente deixaram de pagar nas últimas décadas, os maiores prejuízos do clube é pela paixão. Quando não é roubo. Quando a paixão é mandar o treino embora porque perdeu dois, três jogos, é o jogador que chegou bêbado, o jogador que aprontou alguma coisa ao invés de você suspender e voltar, você já quer afastar ele. É o jogador que o treinador brigou com o treinador e o treinador não quer mais jogar com aquele jogador, mas ele tem contrato a se cumprir. E você, o empresta ele pagando uma parte do salário, o encosta ele, você continua pagando o salário, você não pode mandar embora, o endeniza de uma vez. Então nós aí temos que personalizar esse tipo, a gente pede muita personalização, a imprensa tem que personalizar mais, o jogador perdeu, o time perdeu 3, 4 jogos, a imprensa já cobra, ou não vão fazer nada, o time está mal, a torcida política não vai fazer nada lá, estão perdendo 3, 4 jogos, ninguém vai falar, vamos lá, quebram tudo, são tudo bandidos, quebraram tudo, então tem que ter um simpósio, imprensa, jogador, dirigente para ver aquilo, os mestrados, para ver aquilo que nós queremos para o futebol brasileiro. Eu acho que nos últimos anos melhorou muito, o futebol é uma caixa preta, está cinza, talvez ainda demore para chegar branca, não é com a velocidade que nós necessitamos ou nós queremos, mas o futebol melhorou muito de uns 6, 7 anos para cá, os clubes melhoraram muito, mas, o que eu digo, na linha do professor, sem ser empresa, mas ao mesmo tempo, engessar melhor, mudar os estatutos, fazer os estatutos mais democráticos, Curitiba hoje não tem reeleição, então eu, quando era presidente, chegava o conselheiro horário, eu podia mandar ele para aquele lugar, porque eu não era mais candidato, o problema são reeleições, eu, como não era mais candidato, vinha pedir emprego por filho que se usava, que tem conselheiro, primo do conselheiro, tio do conselheiro, avô do conselheiro, todo mundo quer trabalhar no clube, e como você não é candidato, você fala, aqui não vai trabalhar, se você é candidato, você tem que, opa, que nós temos que, que administrar isso, o Corinthians voltou, no estatuto, para o sócio votar, por que isso? Porque você não conselha, 300, 400 pessoas, é muito mais fácil, de dominar, para não falar comprar, porque muitos compravam, até hoje, alguns compram, então, você pega o Corinthians, quando ele assumiu, souberto, pois a empregada doméstica, o motorista, o caseiro, tudo de conselheiro, porque ele queria se perpetuar no poder, então, todo esse tipo de coisa, tem que mudar o estatuto, o conselho tem, que orientar, aprovar conta, e reprovar conta, e mais nada, o resto, quem tem que fazer, é o executivo, e a partir do momento, que o executivo, libera, ou se liberta, do conselho, já chega um pouco mais, próximo da profissionalização, do que o professor acha, e eu tenho certeza, que nós temos que caminhar. Na verdade, a realidade do futebol brasileiro, é muito maior, do que a realidade, do que acontece, no serviço de São Paulo, o que acontece, é que os clubes, é verdade, que na Inglaterra, tem muitos clubes, falidos, praticamente, o Manchester City, o Chelsea, que o Andrés comentou, mas são clubes, que lavam dinheiro, claramente, não é o clube empresa, não é esse tipo, de clube empresa, que eu acho que você, está comentando, o modelo, que fundamenta, os clubes hoje, é o modelo, totalmente amador, e aí, eu discordo um pouco, essa questão, de, os profissionais, hoje, que trabalham no clube, são, completamente amadores, e eu estou falando, não só aqui, de modo geral, as mesmas práticas, acontecem, desde sempre, e continuam, o futebol, é utilizado, como ferramenta, de manobra, desde sempre, em toda parte do mundo, não é só do Brasil, aliás, desde Roma, as brigas romanas, as lutas romanas, eram a forma de manipulação, do povo, e dentro dos clubes, acontece muito isso, de uma forma, algumas vezes, que não chega, o que chega à imprensa, eu concordo, totalmente com o Andrés, nesse sentido, a imprensa hoje, ela é muito amadora, também, também, boa parte da imprensa, é comprada, pelos clubes, não, então, mas é amadorismo isso, é que está, porque a gente associa, o amadorismo, com não ter o dinheiro, não, não, são coisas diferentes, certo, porque o futebol, começou quanto no Brasil, em 33, não, começou em 1904, o basquete, é amador, aqui no Brasil, não, o bolo, ele também é amador, ele recebe também, certo, então, existe uma ilusão, de a gente achar, que a relação, se torna profissional, quando tem dinheiro, não, a relação ainda, é fundamentada em dinheiro, existem jornalistas, todos sabemos, que falam super bem, de alguns técnicos, de alguns jogadores, existem jornalistas, que são parceiros, são sócios de jogadores, como existem dirigentes também, não são todos, mas, existem, e se esse técnico, quando vai para um clube, leva os mesmos jogadores, existem, e aí vem aquela questão, o futebol está inflacionado hoje, hoje se paga muito para um jogador, um jogador tem um salário altíssimo, é verdade, só que nesse salário, tem muito dinheiro ali, que não vai para o jogador, tem muito dinheiro ali, que é para o empresário, que é no seu, e aí a gente, até mesmo pela lei do passe, que mudou, o tipo da relação, que existe, eu estou colocando a conta disso, na lei do passe, mas a gente, algumas vezes, a gente se ilude, em achar, que o futebol está mais profissional, porque tem dinheiro, que não, o futebol, ele é tratado de uma forma amadora, e pequena, existem clubes, existe um estado, no Maranhão, tem alguém do Maranhão aqui, eu estava conversando com o pessoal do Maranhão, o cara ganha 50 reais, para falar, vende o do Sampaio Correia, deve ser importante, o cara se vender por 50 reais, para ele é muito, mas o cara é amador, ele está sendo remunerado, é uma colpistão, é ladrão, exato, é ladrão, exato, mas isso, é uma coisa, que está meio que disseminada, não são todos, eu estou falando que são todos os jornalistas, são todos os clientes, mas, o clima hoje, é triste, é desolador, a gente não sabe, quando a gente assiste o jogo, se a gente está assistindo o mesmo jogo, porque dá a impressão, que está falando bem do cara, pô, mas você está assistindo o jogo, você está vendo outro jogo, então, eu concordo plenamente, com essa questão, que tem que ser profissional, todas as linhas, talvez, o poder de clube empresa aqui no Brasil, ainda não vingou, porque está enraizado, por estatutos, algumas vezes, muito morosos, no próprio São Paulo, existem condições, pessoas lá, que são perpétuas, tem um título, no Curiça Ft também, no Santos, no Palmeiras, que transferem para a família, e não conseguem votar, não conseguem mudar, uma vez, eu até perguntei lá, no São Paulo, uma vez, poxa, como é que dá para um clube viver, o Juvenal, o presidente, ele sempre era eleito, por quê? Porque o pessoal do clube, elegia, porque ele fazia muitas, bem-feitorias para o clube, poxa, mas o torcedor não é sócio, e aí? E ele não vota, então tem que separar, tem que separar a sociedade, o clube, da questão do futebol, e tratar isso de forma profissional, como muitas equipes europeias, já tratam, o exemplo do City e do Chelsea, e tem mais alguns, que são claramente, ganham muitos títulos, mas não são modelos de clube empresa, porque os caras são falidos, o cara só está prejuízo, e está lavando dinheiro, e certamente, não tem que entrar, acaba entrando, como anos atrás, o próprio Corinthians entrou, uma situação que era meio crítica, as pessoas falavam muito, de eventuais irregularidades do Kia, que não se provou, se provou, não sei, mas se o dinheiro é podre, não é para entrar, é isso. Desculpa, me parto isso aí, primeiro, nós não podemos afirmar, se lavam dinheiro, eu não tenho capacidade de afirmar, eu não acho que o árabe, cheque e mansum, que eu estou a mais rico do mundo, ele está lavando dinheiro no Manchester City, acho eu, pode até dar, mas eu não acredito, o Abramovitch no Chelsea, que roubou lá, dividiram a Rússia, sei lá o que fizeram, isso não é problema do Chelsea, isso é problema da Inglaterra, é problema de governo, se a Inglaterra quer ter ser um, quarto mundo deve ser a Inglaterra, não é não, acho que é quarto mundo, permite, que um ruso, que é cidadinha inglesa, investe dinheiro lá, ganhe dinheiro lá, tudo roubado, eu também não entendo, sobre o Kia, o Kia veio aqui, foi escrachar, ficou sete anos, sendo chamado de bandido, o senhor sabe o que é lavar dinheiro, o Kia pôs 34 milhões, de dólares, 74 mil dólares, em 11 meses, na conta do Corinthians, não levou um tostão, daqui para fora, não levou nenhum tostão, eu não sei onde ele lavou dinheiro, mas diziam que ele era tudo aquilo, e agora o Ministério Público, e o Ministério Público, nem Polícia Federal, nem Político, o Ministério Público Federal, o Inon sentou por volta, em prova, depois de sete anos, então nós brasileiros, temos uma mania, de chamar que ele é ladrão, que o outro é viado, que o outro é não sei o que, que o outro não sei o que, que o outro não sei o que, nós temos que tomar muito cuidado com isso, que existe dirigente ladrão, existe, isso eu posso afirmar, jornalista eu não posso afirmar, que eles são incompetentes, mal intencionados, isso eu falo, a blogueira e tal, deviam sumir todos, esse país devia ser proibido o blog, por futebol, principalmente quando não é jornalista, se diz jornalista, agora, eu nunca, nenhum jornalista, e olha que eu odeio eles, uma grande parte, nunca, eu senti, que me pediram, disso, daquilo, de todos os treinadores, que eu tive no Corinthians, tirando um, que é sabido por todos, que faz rolo com jogador, faz rolo com imprensa, faz rolo com torcida, que tu não sabe quem é, e é um dos melhores treinadores do Brasil, eu não dizer nenhum, que hoje está em baixa, eu desconheço o treinador, que manda comprar jogador, para cá ou para lá, para ganhar dinheiro, desconheço, desconheço, o empresário existe no treinador brasileiro, não é por causa de Leite, Pelé, não é por causa de jogador, nada, é porque, os clubes estão com dificuldades financeiras, e os clubes são sujeitos, a um investidor, a um empresário, a uma empresa, fazer o aporte do dinheiro, que é o tal da pizza, e o jogador fica, 40 do empresário, 20 do jogador, 30 do clube, o jogador começa, pelo Corinthians, que me afeta, eu fui 16 anos, diretor de categoria de base, jogador começa lá com 7 anos, médico, dentista, escola, paga para a mãe, churrasco, aquelas coisas todas, 95% de jogadores de futebol, é de classe muito baixa, quando ele faz 15 anos, para 16 anos, vai fazer o primeiro contrato, que teve na seleção de base, dos 14 anos, 15 anos, vai lá fazer o contrato, vem dois advogados, quatro empresários, o pai e a mãe nem aparecem, porque lá atrás, com 12, 13, 14 anos, o empresário, foi lá e deu uma casa, comprou um carro, tacou a dívida, da cachaça do pai no bar, e o pai assina tudo em branco, isso eu posso fazer eu, pelo meu filho, pode fazer você, pelo teu, e qualquer um de nós, pode fazer com o seu filho, se é errado, ou certo, se é negado, eu não sei, a lei permite, eu dar uma procuração para o cidadão, toma conta do meu filho, a lei permite, então, os pais fazem isso, se eu concordo, não concordo, é uma outra história, que jogador, no Maranhão, no Piauí, em um monte de lugar, hoje tem mais de 1.200 clubes profissionais, em todas as categorias, é óbvio, que não tem dinheiro para todo mundo, é óbvio, que o campeonato do Piauí, do Maranhão e tal, não vai ter condições, de se autossustentar, até porque, pela globalização, que todos nós gostamos aqui, no futebol, hoje tem torcedor, torcendo para o Barcelona, por quê? Porque ele vê na televisão o Barcelona, e no Maranhão o cara vê que time jogando lá? Na televisão, vê o Corinthians, vê o São Paulo, vê o Flamengo, vê o VAR, é óbvio, o garoto com 5, 6 anos ele vai torcer para o time do Maranhão, ele vai torcer para o time do Rio, São Paulo, do Sul, de Minas, então a tal da globalização, que nós estamos aí procurando, que é o melhor modelo para o país, ou para o mundo, ou para o planeta, está levando a isso, e te garanto, dos 1.200 grupos, tinha que fechar a metade, porque não tem opções, 90% de jogadores de futebol, profissional neste país, não ganham do salário mínimo, aí vai o bom senso lá, que você sabe muito bem, que ele está por trás do bom senso, que não é o jogador, o jogador está sendo manobra, tirando o Paulo André, o Alex um pouquinho mais, mas para lá o resto está indo naquele embate de 2, 3 jornalistas, que querem se infiltrar nesse meio, então, e o jogador foi lá, ganha 300, 400 mil, 500 mil, o jogador ganha 1 milhão, se é muito, se é pouco, é uma atividade individual, que no final de tudo é coletiva, mas é a qualidade que eu acho, como dirigente, que ele tem para jogar no meu time, e se ele pede 1 milhão, paga 1 milhão, ele tem a razão dele, é uma profissão igual a todas, pelo contrário, elas são só no máximo 10, 12 anos, então, hoje eu pago 1 milhão por mês para ele, ele fica sem fazer 4 gols lá, 4 jogos sem fazer gol, está a cachaça, está na gandaia, está na, desculpa o termo, na cutaria, porque o futebol é muito disso, no vôlei o cara cheira uma maconha, ela fuma uma maconha e tal, coitadinho, tenho que tratar dele, isso é uma doença, jogar no futebol, você espera o que desse cara? Então, nós mesmo, população brasileira, por ser a maior paixão do futebol, menos prezão do futebol, fazer o futebol é isso que se diz, que não tem profissional, tem, o Corinthians, todas as categorias, gestões dentro do clube, tem um gerente remunerado, não tem um diretor, porque o estatuto, e a lei esportiva, não permite que o estatuto, que um presidente, um diretor de futebol, um diretor aquático, um diretor não sei o que, receba salário, mas o Corinthians tem gerente, com remunerado, em todos os setores do clube, que o clube social, tiver que ser separado do futebol, também acho, mas é uma coisa, muito mais difícil, modéstia a parte, a minha torcida, se não é a primeira, tem que entrar, o Flamengo talvez tenha, dois, três torcedores a mais, que o Corinthians, não passa dessa mão, mas tem, é maior, você sabe quanto o torcedor do Corinthians, paga para ver o Corinthians jogar? Nem 5%, então não é justo, ou sou corinthiano, tá bom, mas não vai no cheque, não compra ingresso, não é sócio do clube, não é fiel torcedor, não é sócio torcedor, pô, ele não tem direito de votar no clube, eu quando tomo uma boate, num bar, em algum lugar, falo, pô, você tem que contratar, você é sócio do clube? Não, se é fiel torcedor, não, eu falo, pô, mexa o saco, ou faz o cheque, se não é corinthiano, faz o cheque aí, pô, vamos contratar quem você quiser, então é muito complexo, volto a repetir, que o futebol tem muito a crescer ainda, tem muito, vou falar pelo Corinthians, que hoje é a maior marca que tem aqui na América Latina, em uma zona do mundo, a maior receita, blá 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 blá, não foi nem 50% do potencial que pôde, não chegou nem 50%, São Paulo não chegou muito menos, o Palmeiras então nem se diga, o Flamengo então é pior ainda, porque existe, existe um gestor do que se disse, há algum tempo atrás, realmente se roubava muito, se sacaneava muito, está lutando, hoje o cara para roubar num clube, o cara fazer um rolo num clube, é muito difícil, é muito difícil, que tem ainda, como tem em toda a sociedade, tem os políticos, tem os advogados, tem os médicos, tem os professores, os estudantes, todo lugar tem gente do bem, tem gente do mal, mas que o futebol, de 10 anos pra cá, 8 anos pra cá, melhorou, muito melhorou, tanto é, que nos últimos 3 anos, a dívida cresceu muito menos, que crescia antigamente, e quando vai melhorar o futebol, sabe quando vai melhorar o futebol, 100%? Quando por mim, tecnicamente, não é só vai me prender, tem gente que matou uma mulher com 7 tiros, uma namorada não foi presa, porque eu vou 20 anos para ser preso, e jornalista o cara, se eu fiz uma má administração, se eu peguei lá, um milhãozinho, fiz um rolinho lá, vocês acham que vão tomar meu apartamento? Vocês acham que vão me prender? Não vão, agora, tecnicamente, eu não saio de casa, eu fico preso em casa, porque se eu não pago os impostos, se eu não cumprir a folha de pagamento, se eu não fizer isso tudo corretamente, vai perder 3 pontos, 6 pontos, cai de divisão, sabe quando vai cair dinheiro do céu, o cara fala, meu amigo, como é que eu vou explicar, minha profecia, que eu não fui campeão, porque eu deixei ele pegar o imposto, porque hoje o cara, o time perde 4 vezes, ele tem que contratar 2, 3 jogadores, porque ele acha, e a tendência é essa, que vai reforçar o time, só que se ele não tem dinheiro, para pagar os impostos, para pagar o salário em dia, ele vai e contrata 2, 3 jogadores, o rumo vai aumentar, concorda? Agora, se ele tiver que ser punido, porque ele deixou de pagar aquilo, não contrata, e você vai ver que as 14, 15 marcas, que também não passa disso, vão melhorar muito, aí também sempre a Europa, Espanha, Itália, França, mas na Espanha, é dois times, em vez de um atleta, dentro de Madrid, cada 20 anos em Valência, ganha um campeonato, você vai para a Alemanha, é três times, você vai para a Itália, todos, três times, você vai para a Inglaterra, tem quatro times, porque são quatro donos, se são pilonados, ou não são, são quatro donos, na França agora tem um dono, dois donos, tem o Turco lá do Monaco, e tem o mesmo Sheik lá, e Dubai, para a Comparência Germana, senão também eram dois times, e no Brasil, começa o campeonato, você tem oito ou dez times, e fala, pô, quem vai ser campeão? Mesmo o Flamengo arrecadando mais, mesmo o Flamengo arrecadando mais, mesmo o outro mais, o outro mais, sempre estão disputando ali, igual por igual, então, é muito complexo, agora, diz ele, por que o futebol está ruim, ele está ruim mesmo, tem um gosto de assistir televisão, no campo, está feio, porque nós estamos numa entre safra, de três, quatro anos para cá, muito mal, tecnicamente, e o pouco que aparece, obviamente, que os europeus levam embora, porque eles vão ganhar muito mais lá, o jogador é mercenário, não, o jogador é um profissional, como todo mundo, ele vai procurar o melhor mercado para ele, e eu, quando ouço, falar, pô, o jogador é mercenário, não é mercenário, se ele recebe uma proposta melhor, ele tem que ir mais e ir embora, o Paulo Novo foi massacrado, é quem tem palmeirense aqui, sempre pouco, mas, o Paulo Novo foi massacrado, porque deixou a Ana Kardec, e ir para o São Paulo, porque ele ofereceu 300 mil, e o São Paulo 400 mil, e o Paulo Novo falou, não, eu não posso pagar 400 mil, mas é 300, o jogador foi para o São Paulo, nem o jogador é mercenário, e nem o Palmeiras é incompetente, talvez o São Paulo fez loucura, isso é um outro termo, mas é, é o futebol individual, é o cara, se ele ganha muito ou pouco, o Galvão Boeira ganha um milhão e meio por mês, e tem jornalista que trabalha muito mais que ele, que não ganha 10 mil reais, infelizmente são coisas individuais, e o cara faz por merecer aquilo, como tem professor, que mais ele dá uma aula, mas ganha uma fortuna, e tem professor que trabalha, e tem professor, tem professor que ganha bem, mas a maioria ganha mal, mas a maioria ganha mal, então acho, porque é muito complexo, mas que melhorou muito, melhorou, e eu, ninguém é mais conto que jornalista, que eu, eu venho em guerra com eles constante, blogueiro então, eu não conheço, sete anos de curtir como presidente, eu não conheço, pá, isso foi a época que você está falando, foi a época da Bandeirantes, há 10 anos atrás, a gente, eu não conheço, hoje, hoje, eu desconheço, falar que o Galvão Coelho, fala bem daquele cara, ou o Luciano Duvali, falava bem daquele outro, ou o Cleber Machado, fala bem daquele, porque ele vai ganhar uma nota, é difícil, isso foi uma, uma quadrilha que houve, na rede Bandeirantes, 15 anos atrás, que foi público, depois, se tornou público, de quem fazia rouro, de quem não fazia rouro, o Kia, tem casa aqui, não estou defendendo o Kia, não, acho que o Kia, não é de parceiro nenhum, mas, o Kia tem apartamento, na verdade, é o olho, ele vem para São Paulo, toda hora, vai para os Estados Unidos, o cara é, falavam lá, Interpol, o cara vai ser preso, eu não entendo, eu não consigo entender, eu não consigo, Abram o Vix, lavar dinheiro, a Inglaterra, a Inglaterra, primeiro mundo, quarto mundo, o cara vai, para os Estados Unidos, o cara tem uma lancha, que foi para Angra, esses tempos atrás, essas coisas, eu não consigo entender, por isso que eu acho, que no Brasil, nós temos muita hipocrisia, e nós temos que mudar, um pouco, essa hipocrisia total, não é porque o cara, se tornou público, ou o cara fez sucesso, que ele é viado ladrão, e ou a menina igual, não é porque ela fez sucesso, que ela é prostituta, ou isso ou aquilo, então nós temos que mudar, um pouco isso aí, temos que entender, que as pessoas, tem o direito de ir em vida, as pessoas, tem o direito de dar certo, dar errado, as pessoas, têm o direito de errar, agora, quando errar, tem que ser punido, infelizmente, aqui não se punha.